Vamos lá então, Werner, vamos começar falando das empresas do setor agro, né? O PIB do terceiro trimestre caiu aí 0,1% em relação ao segundo trimestre, com a agropecuária encolhendo 8% e puxando esse PIB para baixo. Eu queria saber como é que você avalia as perspectivas para o setor em 2022. Olha, esse encolhimento do PIB é basicamente, vou dizer, mais estatístico do que a realidade. Na realidade, o PIB está crescendo bastante, né? Tivemos uma perda da safrinha de milho grande, né? Coisa aí de 20 milhões de toneladas, que não é pouco, né? Então o PIB ele pega muito a questão de produção, mas foi uma questão climática, né? O PIB ele está se ampliando do agronegócio, esse ano, se não me engano, está em 27% do PIB do Brasil e ano que vem a projeção que vai ser 29% do PIB do Brasil, quer dizer, um terço do PIB do Brasil está relacionado ao agronegócio. Se a gente voltar para a pré-pandemia, era apenas 20%. Então, na realidade, foi o PIB do agronegócio que sustentou o Brasil aí, né? Que teve uma queda muito menor do que os países desenvolvidos, né? E na realidade, foi uma questão meramente pontual, climática, que tem nada a ver com o que está acontecendo com o setor, né? Com o dinamismo e com os produtores investindo. Então estamos muito animados aí com o PIB. Então, para nós, isso aí é irrelevante. E o 0,1, isso aí, assim, pode ser mais... Tudo tem um erro, né, de cálculo. Você imagina se o cálculo do PIB é preciso. Pode ter sido mais 0,4, menos 0,3, né? Então, 0,1 praticamente não significa nada. Então, isso não altera nada. Muito pelo contrário, perspectiva muito otimista. No ano que vem, a gente vai produzir mais, eu acho que cerca aí de 295 milhões de toneladas, né? Quase 35 milhões a mais do que esse ano. Então, o PIB, ano que vem, vai ser muito beneficiado pelo agronegócio aí, que realmente com a produção mesmo, né? Então, é um valor de produção, soja, milho crescendo. Então, estamos aí otimistas com o setor. Tchau.